Eu vi esse vídeo no canal Tá Querida e depois eu vi no canal da Elora e eu precisava gravar ele porque eu sempre falei muito sobre isso no meu Instagram, aqui no Youtube um pouco menos e esse vídeo caiu como uma luva porque é muito importante que vocês saibam que nós influenciadoras somos iguaizinhas a vocês, com defeitos, imperfeições e muitas inseguranças e eu vou mostrar algumas das minhas maiores inseguranças e uma das coisas que vocês mais me perguntam em todas as redes sociais A Jéssica Dantas, também conhecida como Fala Dantas, se você não me conhecia, por favor, fica à vontade já pega uma cadeira, se inscreve aqui no canal, a gente fala muito sobre o universo feminino, autoestima, empoderamento cabelo cacheado, recita caseira, enfim, se inscreve pra não perder o conteúdo que modéstia parte é incrível e pra quem já me conhece sabe que eu sempre fui magra a minha vida inteira eu sempre fui a mina padrãozinho mesmo eu não gostando disso, muita gente acha que eu não posso falar sobre autoestima e não gostar do meu corpo por ele ser magro porque na sociedade que a gente vive, se você não tem um corpo padrão, você precisa morrer pra alcançar ele mas se você tem esse corpo padrão, você tem que dar glória a Deus por ter esse corpo você tem que amar esse corpo inteiro, mesmo que você não goste dele, que era o meu caso não sejamos hipócritas, sabemos que pessoas magas nunca sofreram e acho que nunca vão sofrer a mesma pressão social que as pessoas gordas sofrem porque é muito mais fácil se enquadrar no padrão que a cidade encaixa como corpo perfeito quem é magro do que quem é gordo isso é um fato, isso é óbvio, não vamos discutir isso aqui nesse vídeo porém, esse vídeo eu vou começar com uma das minhas maiores inseguranças e uma coisa que sempre me perguntam, que é sobre a cor dos meus olhos eu uso lente de contato há 10 anos eu sou míope, tenho 5 graus de miopia e eu uso lente de contato colorida, sim, são coloridas e não, meu olho não é claro desse jeito, meus olhos são castanhos e isso nunca foi um segredo porque todo mundo que me encontra na rua, em evento sempre alguém me perguntava ah, esse olho é lindo, é com o seu olho mesmo? eu sempre respondi a mesma coisa é meu porque eu já apaguei, tá quitado, então é meu, amiga no internet, como eu surgi no internet já com a lente de contato não tem foto minha sem a lente de contato e eu nunca falei sobre isso antes que você venha e diz, ai que brega, o lente de contato amiga, eu sempre usei há 10 anos ninguém nunca falou que é brega que a lente vai dizer que é brega tudo bem, é sua opinião aceito, não concordo seguirei usando pra mim, lente de contato além de ser uma lente corretiva porque eu sou míope e o óculos eu usava desde meus 7 anos de idade e afundou o meu nariz é uma maquiagem, é igual o cabelo loiro eu me gosto de cabelo moreno minha cor de cabelo natural mas eu me amo de cabelo loiro de cabelo rosa então pra mim a lente de contato colorida ela é um artifício de beleza ela é pra realçar algo que já é bonito em mim como loiro, como a maquiagem, enfim porém, eu só tenho essa noção hoje eu percebi isso esse mês praticamente porque durante muito tempo eu tinha medo de que as pessoas não gostassem de mim quando soubessem que meu olho era castanho e quando teve um dia que eu tava com o olho irritado porque eu não podia usar a lente de contato no dia meu namorado me chamou pra sair e eu falei que não ia sair porque eu tava sem poderos à lente e isso bateu um estalo na gente ele me alertou isso que ele já tinha percebido há muito tempo mas nunca tinha me falado que eu era insegura com a minha cor de olho porque eu tinha medo de que as pessoas me vissem com o meu olho natural e não me aceitassem e achassem que as coisas que eu falo não eram de verdade só porque a minha cor de olho não é de verdade eu entrei numa nóia de que quem me acha bonita ou quem gosta do meu conteúdo quem acredita no que eu falo quem ouve o que eu falo sobre empoderamento e autoestima ia deixar de gostar de mim e deixar de me seguir quando soubesse que meu olho não era natural e por isso que sempre que perguntavam pra mim nas fotos, nos comentários dos vídeos nos comentários das fotos eu não respondia eu nunca falei que meu olho era natural eu nunca falei sobre cor de olho eu nunca vendi nada sobre cor de olho eu nunca nem fiz maquiagem pra olhos claros porque eu sei que meu olho não é claro naturalmente então eu nunca forjei uma natureza de que não é verdade tá muito porque tudo que me priva de alguma coisa me incomoda e eu comecei a ver que eu tava refém da lente de contato tinha medo de aparecer sem lente de contato e foi aí que eu percebi que isso era um problema e eu falei não, vou falar sobre isso num vídeo porque tudo eu falo no vídeo e todo mundo sabe que eu não sou perfeita que eu tenho insegurança como todo mundo isso vai pro youtube e cá está esse vídeo hoje e eu tô nervosa de gravar ele porque eu tô com medo da reação das pessoas meu medo era que alguém se sentisse enganado embora eu nunca enganei ninguém eu nunca falei da minha cor do olho mas isso que eu tô fazendo esse vídeo não é porque alguém me obrigou a fazer não é porque eu me senti na obrigação de falar sobre isso porque eu não sou obrigada a nada eu falei mais porque é mais uma coisa pra vocês me conhecerem mais e ainda assim você não vai me conhecer 100% porque sempre vai ter alguma coisa que nem eu me conheço de verdade e uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida quando eu comecei a pensar em falar sobre isso eu mandei pra algumas pessoas algumas seguidoras que já são mais próximas a mim já conversam mais tempo no direct e falei se eu te falo não é claro você ia deixar de gostar de mim do meu conteúdo? e o que eu mais recebi eu mandei pra umas 5 pessoas foi Jéssica eu gosto de você pela pessoa que você é pela mensagem que você passa pela sua animação, por as suas dicas a cor do seu olho e o pouco importa e quando eu li isso eu me arrepiai inteira porque eu disse cara, é isso, sabe? eu não sou a cor do meu olho eu não sou o meu cabelo cacheado eu não sou a cor da minha pele a cor do meu cabelo você fica careca vocês tem que gostar de mim pelo que eu sou pelo que eu falo pelas mensagens que eu passo e pela energia que eu passo pra vocês então se você por acaso acha que tem que parar de me seguir porque agora sabe que meu olho não é natural um beijo agradeço muito você ter ficado comigo até aqui lamento a sua saída mas eu quero que fique comigo somente quem gosta de mim por quem eu sou e não por quem eu aparento ser ou pelo que eu tenho enfim vamos continuar esse vídeo sobre tour pelo corpo e mostrar que eu sou uma menina igual a vocês insegura com algumas coisas que eu sou muito empoderada e com outras coisas que eu não amava tanto mas estou aprendendo a amar ou melhor aceitar porque você também não é obrigada a amar coisas que você não gosta em você pavículas a famosa saboneteira e nunca gostei quando ia pra balada minha prima sempre maquiava dela pra parecer mais assim e eu sempre maquiava pra parecer mais assim eu nunca gostei de ter isso aqui à mostra e hoje em dia inclusive eu passo iluminador porque eu aprendi que eu tenho isso aqui que eu posso fazer não posso tirar o que eu vou fazer eu vou iluminar porque né chamar atenção já evidencio e hoje em dia eu realmente acho isso bonito loucura mas eu tenho escoliose não sei se é pra esse lado ou pra esse lado mas o meu ombro é muito torto eu sempre odiei esse buraco que eu tenho aqui nos seios ele é ossudo é de família minha mãe tem meu irmão tem eu nunca gostei inclusive o tamanho do meu colo até o meu seio é muito grande então parece que meu peito ele é caído ele realmente ele é um pouco caído embora eu seja nova ele já nasceu caído então ó eu não tenho peito aqui em cima tá vendo é reto meu peito é só aqui embaixo eu tinha certeza que eu ia botar silicone porque depois eu entendi que cara é normal sabe é comum os peitos serem assim a gente tem que muito na cabeça que peito bonito é só peito que tem igual na revista de mulher pelada nas novelas nas revistas de moda enfim aqueles peitão grandão minha aqueles peitão grandão durinho perfeitinho é silicone natural acho pouco provável segura e que eu não vou mostrar aqui é o meu mamilo meu mamilo ele é marrom e todas as minhas amigas brancas tinham mamilo rosa e eu pensava cara porque meu mamilo não é rosa será que o meu é sujo descobri que é normal ter mamilo marrom e eu tenho inclusive ele tem pelos não sei se todo mundo tem se você tem pelos no mamilo por favor me diga pra eu me sentir mais normal porque eu achava que era só eu mesmo sendo magra e pra algumas pessoas isso é inaceitável ser magra e ter gordurinhas eu tenho eu tenho gordura localizada eu ganhei ano passado não tinha de fato flancos também não tinha gordura localizada não tinha ganhei com a idade e comendo muito porque a boca foi pra comer e eu prefiro ter uma alimentação muito boa muito feliz do que ter uma barriga de tanquinho inclusive nas minhas fotos sempre comentam nossa que tanquinho e gente eu não tenho barriga definida o que eu tenho definido é costela alta minha costela é muito alta e aí quando eu faço a foto na forma que eu faço a minha postura e que eu dou risada o abdômen me força então ele trava e parece que ele é definido mas só parece porque eu não tenho nada definido nesse corpo depois de muitos anos somente esse ano eu comecei esse ano 2017 né eu comecei a usar sandália aberta rasteirinha porque eu sempre odiei os meus pés ainda acho eles feios inclusive porém o que eu pensei são feios? são vou deixar de usar uma sandália que é linda porque eu acho linda no pé dos outros mas no meu pé eu acho feio não vou deixar de usar uso mesmo eles sendo feios porque o que eu posso fazer? são feios gente eles vão morrer feios a gente aceita não amo não amo meu pé porque de fato isso eu aprendi com a ta querida realmente ela me fez instalar isso em mim que você não tem obrigação de amar seus defeitos ou aquilo que você não gosta em você a gente tá muito nessa pressão de tem que amar o corpo tem que amar a estria tem que amar a saúde e não tem que nada amor você tem que se aceitar pra você não sofrer com isso eu tenho celulites pasmem mesmo não tomando refrigerante não comendo frituras e sendo magra eu tenho celulites e muitas inclusive meu pai reparou esses dias e falou assim menino tem que ir pra academia cheio de buraco na perna acontece pai e sim mesmo tendo feito tratamentos eu tenho estria porque a minha genética e acho que a genética de 99,9% das mulheres tem estrias no corpo e as minhas sempre vão voltar se eu não cuidar elas voltam continuo não gostando de estrias não acho bonito estrias porém não é uma coisa nem que eu acho feio em outras pessoas e nem em mim saio, vou pra praia faço o que eu quero fazer não me privo porque a vida é muito curta amor e quando você tá se privando de ir pra praia de botar um biquíni por uma celulite com estria uma gordurinha o hospital espera num único dia uma chance única de ver a luz do sol porque não pode estar entrevado numa cama então eu tô aproveito levando essa raba daí e vai agora botar um biquíni pra praia eu não vou nem falar do meu nariz eu não gosto mesmo do meu nariz não vou gostar dele acho que nunca porém eu aceitei não quero fazer cirurgia plástica porque eu não acho que fica bom e se eu entreforço uma cirurgia plástica com maquiagem que é maravilhosa se você por acaso nunca me viu sem maquiagem eis aqui um exemplar meu nariz é de bolota amores é granço é todo marcado deformado por causa do óculos então acontece de família peguei de meu pai acho que é isso se tiver mais coisas façam parte 2 se você gostou desse vídeo por favor compartilhe se tem alguma amiga sua que deixe de ir pra praia deixe de fazer qualquer coisa por uma celulite uma estria eu recebo muita mensagem adolescente que tem vergonha do próprio corpo mas amiga é normal não tenha vergonha do seu corpo é o que você tem melhore ele se quiser não pelos outros e sobre a minha lente de contato não vai ser esse vídeo que eu vou aparecer sem mas aguarde no instagram uma fotinha hoje em dia hoje eu tirei uma foto com a lente sem a lente e eu percebi que meu olho é grande não tinha percebido antes só percebi com a lente porque quando eu me via sem lente eu tava de óculos então o óculos como é grau alto diminui o olho enfim tô leve com esse vídeo e espero tudo entendido do meu lado e não me julguem não me ataquem porque se me atacar eu vou atacar seja a pessoa que for se me atacar eu vou atacar tô brincando mas sejam sejam educados nos comentários porque lembrem sempre que é uma pessoa de carne e osso igualzinha a você se é de segurança com autoestima e construção ainda que tá aqui do outro lado e que não comente aquilo que você não gostaria de ler sobre você mesma fica essa dica aí pra quando você for comentar beijos até o próximo vídeo e tchau ah e quem sempre me apoiou e vai continuar me apoiando quem sempre tá comigo que gosta de mim obrigada mesmo é Tati enfim não vou usar nomes porque são muitas mas vocês com quem eu conversei e falei sobre isso obrigada vocês me ajudaram muito e me mostraram que seguidor de verdade seguidor que te apoia até debaixo d'água até careca é quem gosta de você pelo que você fala pelo que você é por dentro pelo que você transmite e não pela estética tá obrigada tchau